No vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês a como mudar o seu nome aqui no Squad Busters galera Então pra estar mudando o seu nome aqui, é bem simples galera Entrou aqui no jogo, você vai clicar nesse ícone de perfil aqui no canto superior esquerdo Clicou aqui nesse ícone, vai abrir esse painel e tá vendo que aqui vai estar o seu nome E perto do seu nome vai ter esse lapisinho, pra estar mudando o seu nome é só clicar nesse lapisinho Mas eu preciso atentar a vocês que só é possível estar mudando o seu nome uma única vez aqui no jogo Então pense bem no seu novo nome antes de estar mudando aqui, ok? Então se eu puder ajudar vocês com esse vídeo, já se inscreve aqui embaixo Até o próximo vídeo